Vem. E dia 26 de junho, meu casamento marcado aqui, tá gente? E como não amar, seu jeito está banado Meio atrapalhado e quando fica brava Faz guerra de silêncio e fecha a cara E quando eu conto aquela piada Que mesmo sem graça você dá risada Ah, como fica linda A minha menina de trinta Ela é minha menina de trinta Ela é o meu menino de trinta Sua menina Carente ou independente Sou sua menina Não importa quem já esbarrou na minha vida O que importa é que agora e pra sempre eu sou sua Ela é minha menina de trinta Mandar um beijo Pra família Azor Zanelo Minha família Como não amar, seu jeito está banado Meio atrapalhado e quando fica brava Para de falar, mulher Tá de silêncio e fecha a cara E quando eu conto aquela piada Obrigada Brasil E mesmo sem graça você dá risada Ah, como fica linda A minha menina de trinta Ela é minha menina de trinta Sua menina de trinta Sua menina Carente ou independente Sou sua menina Não importa quem já esbarrou na minha vida O que importa é que agora e pra sempre eu sou sua Minha menina de trinta Não importa quem já esbarrou na minha vida Minha menina de trinta O que importa é que agora e pra sempre eu sou sua Eu sou sua menina de 30 Ela é minha menina de 30 Menina de 30 Valeu gente, obrigado! Obrigada gente!